Após a operação carne fraca da Polícia Federal, muitos consumidores ficarão em dúvida na hora de comprar a carne. Nós vamos conversar agora com a chefe do serviço de vigilância sanitária aqui de Montenegro, Silvana Schontz, justamente em um supermercado, né Silvana? Temos aqui o carrinho para mostrar como é que as pessoas podem fazer para garantir a qualidade da carne que colocam nas suas mesas. Então Leandro, assim, e telespectadores, é muito importante a gente saber que a carne, o produto carne, ela tem uma linha de produção bem grande, começa lá no campo, o cuidado com o animal, depois tem toda a questão do abate que deve ser feito em frigoríficos, onde tem uma inspeção para finalmente chegar no varejo, né? Tem toda uma linha de procedimentos. Quando chega no varejo, no caso a gente tem um açougue, né? Não é um produto embalado. A gente tem que olhar alguns aspectos. A cor da carne é muito importante, ela tem que ter aquele vermelho natural da carne, principalmente a carne suína. A carne bovina, ela é mais desmerecida, né? Mas tem uma cor característica. Começa, assim, pela análise visual. A cor, se não está perdendo, assim, desbotada, desmerecida, às vezes até esverdeada, não é mesmo? Como está com deterioração mais avançada, a cor é importante. Bom, o produto tem um cheiro característico, né? Então são uma análise visual e sensorial, né? Quando tu se aproximar dessa carne, quando o açougueiro vai efetivamente te fornecer a carne, tu também pode fazer um exercício de sentir se tem um aroma natural que as carnes têm, né? Às vezes, quando tu já percebe que tem um cheiro não característico, isso já pode ser um sinal de que o produto está indo para o seu final de vencimento, né? Um cheiro muito forte e dá para desconfiar. Um cheiro diferenciado do natural, né? Então são dois aspectos imprescindíveis. Toda carne, ela é inspecionada, então, no frigorífico, ela, algumas partes, ela vai conter o carimbo de inspeção, como a gente pode ver aqui nessa peça, né? Onde está colocado o CIF, né? Do produtor ou o selo de inspeção, que é a rastrabilidade do produto, para a gente saber quem efetivamente, né? O frigorífico, onde foi abatido e as pessoas que se envolveram nesse processo, né? Então é muito importante. Tem uma outra coisa, Silvana, que a gente percebe, que está muito frio aqui. E a temperatura, né? Onde essa carne fica condicionada, tem que ser realmente bastante baixa. Então, esses aspectos que eu falei são importantes, mas assim, ó, puxando um pouco assim, para onde você vai comprar? Nós, a Vigilância Sanitária, nós licenciamos todos os comércios que manipulam, que fornecem alimentos, né? Então, todos os estabelecimentos, pelo menos uma única vez ao ano, vão receber uma visita, ou às vezes mais de uma vez, conforme a necessidade, né? Então, este lugar deve ser bem limpo, bem higienizado. Onde a gente vai comprar a carne, a gente tem que olhar também, se as pessoas que estão manipulando estão bem adequadas, trajadas, protegidas, uniformes adequados, né? A temperatura é super importante, cada carne vai requerendo uma temperatura. A carne in natura, o máximo, assim, tolerável é 7 graus, né? Então, o comércio também deve manter os equipamentos em dia, para que a gente garanta essa temperatura, né? Lembrando sempre que a carne, até chegar aqui no balcão, ela passa por muitas etapas. A criação, o abate, o transporte, para finalmente chegar no consumidor. Então, toda essa cadeia tem que ter esse controle de temperatura, né?